O Ribeirão da Ilha é um dos bairros mais tradicionais de Florianópolis e ainda conserva muitos registros da colonização açoriana. Localizado no sul da ilha de Santa Catarina, o bairro fica em frente ao continente e nos presenteia com um mar de águas calmas e um pôr do sol inesquecível, eleito um dos mais belos do Brasil. O desenvolvimento imobiliário do bairro concentra-se na principal via de acesso, onde estão a maioria dos condomínios e loteamentos residenciais. É uma excelente região para se morar, estando cercado por natureza, próximos às praias e com facilidade para o deslocamento para o centro da capital. O bairro é extenso e diversificado, tendo a infraestrutura necessária para morar com tranquilidade e qualidade de vida. O Ribeirão da Ilha é o maior produtor de ostras do Brasil. Sua via gastronômica é referência nacional em frutos do mar, oferecendo o que há de mais saboroso e saudável para a alegria dos moradores e turistas. O bairro tem localização privilegiada, tendo fácil e rápido acesso pelo Campeche. Este é o Ribeirão da Ilha, um bairro que traz o equilíbrio entre a vida tranquila e o acesso ao desenvolvimento. Viva Floripa! Você também!